Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pra os meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Oh, 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 oh Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juiz Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Paro de enrolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juiz Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati no carro Passando o farol vermelho Olhando no retrovisor Só vem você no espelho Estou abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de novo Preciso te encontrar de novo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Preciso te encontrar de novo Vai mais uma vez comigo Preciso te encontrar de novo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Ergine seus teclados Gravando a fita Volume 8 E não esquecer daquele abraço A Rafael E toda a turma de São Paulo Aquele abraço Não sei onde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça Pois não vai me iludir Eu sei da sua vida Por aí E quando a saudade aperta o peito Pede a remo, pede e volta Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que sou com você Não seja batida E aprenda o que quer Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que sou com você Você está perdida E não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Não sei onde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Que sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que sou com você Não seja bandido e aprende o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida É o Musical Signos Contatos para Shows Telefone 081-838-1399 O Fone do Sucesso Em Afogado da Engazeira, Pernambuco Em Afogado da Engazeira, Pernambuco Em Afogado da Engazeira, Pernambuco Decisão especial, nosso amigo Rafael E atua no estudo Somatas Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Esses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero pro meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Quanto mais eu acredito Esses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Morte e um anzol Olhos de lua Olhos de lua Olhos de lua Pouco mais quente que o sol Se estou correndo perigo Não me importa Eu não ligo Só a você Os seus olhos tem um brilho Uma luz que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilha de ouro Onde eu morro por caminhos A procura de um tesouro Nesses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Morte e um anzol Olhos de lua Volcão de morro pra ser Se estou correndo perigo Não me importa Eu não ligo Só a você Se estou correndo perigo Não me importa Eu não ligo Só a você Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Este amor que é tão bonito Sempre virá para os outros Tanto faz que eu acredito Nesses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Morte e um anzol Olhos de lua Pouco de morro pra ser Se estou correndo perigo Não me importa Eu não ligo Só a você Olhos de lua Se estou correndo perigo Não me importa Eu não ligo Eu só amo por você Hoje, eu coloco o amor Olhos de lua 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 Por que brigamos, não há razão, não há motivos Se o seu senhor, vai pouco a pouco acabando comigo Não te desprezo, porque te quero, não te abandono, porque te venero Mas o teu ciúme acabará comigo, nosso amor para o maior castigo Dê, dá-me forças, oh Deus Concebe o seu amor, perto de mim, que me faz sofrer Dê, dá-me forças, oh Deus Concebe o seu amor, perto de mim, até morrer Música Porque brigamos, não há razão, não há motivos Se o seu senhor, vai pouco a pouco acabando comigo Não te desprezo, porque te quero Não te abandono, porque te venero Mas o teu ciúme acabará comigo O nosso amor, o nosso amor, para o maior castigo Música Deus, dá-me forças, oh Deus Retire do caminho, este senhor, que me faz sofrer Música Deus, dá-me forças, oh Deus Concebe o seu amor, perto de mim, até morrer Música É o musical Signos Anginho e seus teclados O cantor romântico do Vale do Paxaú Aquele abraço a essa turma legal do São Paulo Música 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 Eu quero te amar sem compromisso Eu quero a bicho pra me segurar A gente pode ficar numa boa enquanto tudo é certo Sem nos complicar Se você pensa em me levar pra igreja E julgar amor, eu perdo pra você Ter essa ideia da sua cabeça Está muito longe, está muito longe Casa, separa, separe, casa Nesta gaiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu Juro que sofreu pra se libertar Casa, separa, separe, casa Nesta gaiola eu não vou entrar Está provado que assinar papel Já virou comércio em todo lugar Música 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 Imagine seus teclados Música Música Eu quero ficar no tempo solto Dá coisa boa Pra poder viver Beber cerveja com os meus amigos Só voltar pra casa Quando amanhecer A dança é para, separe, casa Nesta gaiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu Juro que sofreu pra se libertar Cada semana, separe, casa Nesta gaiola eu não vou entrar Está provado que assinar papel Já virou comércio em todo lugar Casa, separe, separe, casa Nesta gaiola eu não vou entrar Está provado que assinar papel Já virou comércio em todo lugar Música 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 Teremos de morar na mesma casa Música 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 Por favor, leve esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu só sei que ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão E aí E aí E aí Estava sentado na praça Quando um amigo chegou Veio pedindo pra me cantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi embora Me deixando na solidão Aqui sozinho estou Tentando esquecer que não me deu amor Aqui sozinho estou Tentando esquecer que não me deu amor Eu vou beber Para esquecer Aquela ingrata É noite de lua Tenho um violão Vou fazer serenata Eu vou beber Para esquecer Quem tanto amei Já faz muito tempo Meu bem que eu te espero E você não vem Já faz muito tempo Meu bem que eu te espero E você não vem Eu vou beber E você não vem E você não vem Você não vem Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar A ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Liga, liga, liga pro meu celular Liga, 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 liga e liga Liga pro meu celular, até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar A ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Eu preciso saber O que aconteceu Entre eu e você Entre você e eu É que ultimamente Vejo você Tão diferente Preciso saber Será que você Já me trocou Por um outro alguém Se não tem razão Pra continuar Melhor é a gente parar Então aí você vai ser feliz Com esse alguém que você sempre quis Não vale a pena tentar outra vez Não foi comigo que você sonhou É tão difícil viver a sofrer E controlar essa minha paixão Mesmo sabendo que tem outro alguém Que ainda é dona do meu coração Eu preciso saber O que aconteceu entre eu e você, entre você e eu É que ultimamente vejo você tão diferente Preciso saber, será que você já me trocou por um outro alguém Se não tem razão pra continuar, melhor é a gente parar Então aí você vai ser feliz, com esse alguém que você sempre quis Não vale a pena tentar outra vez, não foi comigo que você sonhou É tão difícil viver a sofrer, e controlar essa minha paixão Mesmo sabendo que tem outro alguém, que ainda é dona do meu coração Então aí você vai ser feliz, com esse alguém que você sempre quis Não vale a pena tentar outra vez, não foi comigo que você sonhou É tão difícil viver a sofrer, e controlar essa minha paixão Mesmo sabendo que tem outro alguém, que ainda é dona do meu coração Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, bundinha Ela me deixa louco, muito louco, ela me deixa louco, muito louco Ela me deixa louco, muito louco, quando ela balança Olha de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, bundinha Olha de costa, de costa, de costa a manhã Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa a manhã Ela me deixa louco, muito louco Ela me deixa louco, muito malucão Ela me deixa louco, muito louco Quando ela balança Olha de costa, de costa, de costa a manhã Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa a manhã Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa a manhã Mão na cabeça, balança, bundinha Olha de costa, de costa, de costa, neguinha Mão na cabeça, balança, bundinha 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 Aviãozinhozinho 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 Aviãozinho Rodrigo Amorim Essa noite estou sem sono Não consigo te esquecer Será que é um sonho? Não consigo entender Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Sou pensando em você Por que será que você não passei E estou sofrido Amando você Me diz o que é que eu faço Tira-me das praça A solidão Me machuca demais E que sufoca O meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Liga pra mim Me manda um torfé Dizendo que não vai me deixar E também pensei em mim Que me ama E vive a sonhar Sei que peguei Sei que errei E não tentava satisfação Agora vamos esquecer O que passou Joga essa mãozinha pra cima Capira Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Sou pensando em você Por que será que você não passei E estou sofrendo Amando você Me diz o que é que eu faço Tira-me desta solidão Me machuca demais E que sufoca O meu coração Isso tudo é amor 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 Liga pra mim Me manda um torfé Dizendo que não vai me deixar Que tu vive sem mim Que me ama E vive a sonhar Sei que peguei Sei que errei E não tentava satisfação Agora vamos esquecer O que passou O que passou E pra sempre se amar E pra sempre se amar Isso tudo é amor Isso tudo é amor É amor Isso tudo é amor É amor Isso tudo é amor É amor É amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É amor, isso tudo é amor É amor, isso tudo é amor É amor, isso tudo é amor E tá feliz, dá um gritinho! Ficar sozinho No fim é uma solidão Ficar sem um amor Me entristece o coração Ficar sozinho Sei que não é mole, não Quando olho pro meu lado E não vejo você Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim Onde estiver Eu estarei Esperando você Cadê você? Meu amor Vê se volta pra mim Onde estiver Eu estarei Esperando você Cadê você? Vê se volta pra mim Ficar sozinho No fim é uma solidão Ficar sem um amor Me entristece o coração Ficar sozinho Ficar sozinho Ficar sozinho Ficar sozinho Ficar sozinho Ficar sozinho Cadê você Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vê se volta pra mim Onde estiver Cadê você? Cadê você?